Surpresa! Hoje é dia de estreia aqui no canal, estreia da minha parceria com a Nerd Lute. E de cara, eles já me mandaram duas caixas, a Nerd Lute e a Anime Lute. Então vai lá pegar o seu café que a gente vai conferir o que tem dentro dessas caixas agora mesmo. Oi, eu sou Gustavo Cunha e estou muito feliz porque hoje é a estreia da Nerd Lute aqui no canal. Eles me mandaram o embrulho com duas caixas, a Nerd Lute e também a Anime Lute, que tem um foco mais em animes e mangás. Como eu entendo muito pouco de animes e de mangás, essa é a oportunidade perfeita para aprender um pouco mais sobre esse mundo e você me ajudar também. Sempre lembrando que eu vou deixar o link para o site da Nerd Lute aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer melhor, certo? Normalmente eu faço a minha mágica de jogar a caixa embrulhada para cima e ela cair desembrulhada, mas no caso dessas duas caixas aqui, eu acho que isso pode ser um pouco perigoso, então eu vou tentar uma outra abordagem. Preparado para a mágica e ae! Nada como a magia dos efeitos especiais, né? Bom, as duas caixas são iguais, então eu vou escolher essa aqui primeiro e depois a gente abre a outra, certo? Ah, meu Deus! Aham! Quando a pessoa é burra, né, deve ter um papel aqui dentro dizendo qual das caixas é essa aqui, se essa aqui é a Nerd Lute ou Anime Lute. Ó, já senti uma camiseta aqui dentro, ó, a mão já começou a coçar. Ah, aqui são, isso aqui é a Nerd Lute, Nerd Lute número 31, Crossovers. Bom que já veio dobrado, porque aí eu não vejo o que tem aqui dentro do spoiler, vamos começar. Ó, um pôster, pôster pesadão, hein? E, ai meu Deus, deixa eu mostrar aqui pra você um pôster com vários viajantes do tempo, ou viajantes interdimensionais. Só que legal, cara, a gente tem a Tardes, o próprio Doctor Who, Doctor Who que agora é uma mulher, né? O Link de Ocarina of Time, pelo menos eu acho que é o Link de Ocarina of Time, né, que até hoje é o mais emblemático de todos os Zelda. Olha só o aparelho, aquele que o Rick usa pra andar entre as dimensões. Você também curte Rick and Morty, cara? Eu adoro aquele desenho, adoro Rick and Morty, eu tô só esperando começar a próxima temporada na Netflix, porque é ali que eu assisto, nem sei em que outro canal que passa essa animação, mas enfim. E por fim temos o Crono, dois jogos da Nintendo no mesmo pôster, hein? Ah, Nintendinho, véia! Muito legal, primeiro item, um pôster. Vamos ver o que mais a gente tem aqui dentro. Vamos ver, começar pelos itens pequenos, né? Ah, sim, isso aqui eu já tinha visto antes, é uma coleção de pins de Digimon, um, dois, três, PIN! Olha só, esse pin aqui é um dos últimos pins que eles estão lançando, né? Eu vi os outros vídeos com os primeiros pins que eles mandaram de Digimon, infelizmente eu já peguei a coleção no final, não vou conseguir completar. Mas esse aqui é o brasão da pureza de Digimon, esse formato aqui de uma gota d'água, essa é uma boa representação da pureza, né? Uma gota pura de água. Então vamos deixar o PIM aqui do lado. Vamos ver o que mais que a gente tem. Cara, a minha mão já estava coçando pela camiseta, então vamos dar uma olhada nela, certo? Aqui nessa embalagem. Atenção. Acá. Você vai ver primeiro do que eu. Aí, agora sim. Atenção. Olha! Um crossover de vários jogos de luta. Muito linda essa camiseta, velho! O que mais que é isso aqui, cara? Nerd Universe. Olha só que bacana. Nerd Universe. Então tá, né? Vamos ver como essa camiseta fica no Tata. Aê! Olha só. Pô, cara, ficou muito legal. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer umas imagens ali na minha sala para você conseguir enxergar melhor a camiseta. Olha, não preciso dizer para você que se eu tivesse que escolher um desses personagens, eu ia escolher o Cabeça de Teia, né? Mas só tem gente boa aqui, velho. Alguns eu conheço, outros eu não conheço. Lá tem o Naruto. Esse aqui é o Scorpion de Mortal Kombat. Esse cara aqui é o Ryu. E olha que bacana, velho. O Versus aqui é estilizado, parecendo pixelizado. Sabe o que me lembra? Essa imagem aqui me lembra do jogador número 1. Insira uma moeda para jogar. E aí você já assistiu o jogador número 1, já fez um review do filme e uma resenha do livro que estão aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir depois, certo? Mas enfim, cara, adorei essa camiseta, adorei as cores, adorei a ilustração e adorei que o P é P mesmo, né? E a malha dela é bem gostosinha também. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Olha só, cara. Isso aqui é uma coleção de espadas que a Nerd Lute está trazendo para você. Essa aqui é a Keyblade. Você já ouviu falar da Keyblade de Kingdom Hearts? É um jogo muito louco, cara. É uma mistura de Final Fantasy e Disney. É engraçado, cara, porque eu nunca joguei esse jogo na minha vida, mas eu simplesmente adorava a capa da primeira versão que tinha uma lua estouradona em forma de coração no fundo e os personagens ali em primeiro plano, todos eles sombreados. Essa espada aqui se parece com uma chave porque ela na verdade é capaz de trancar ou destrancar barreiras entre mundos. E ela também vem com um aparador, né? Para você poder deixar a sua Keyblade bem à vista. E agora o último item, que é um item bem mais pesado que... Uuuu, tererê. Olha isso aqui, velho. Vocês estão maltratando o coração do Tata desse jeito. Ah, velho, olha aqui. Olha só. A Manopla do Infinito. Olha que legal, cara. Tem tudo a ver com esse nosso momento aqui no canal, né? Que eu tô tentando colocar muitos vídeos sobre Guerra Infinita. Não se preocupa que ainda vai ter muito vídeo de Guerra Infinita por aqui. Tem vídeo de Flash, tem o review do trailer de Homem-Formiga também, que eu não fiz ainda. É, mas enfim. Olha só que coisa linda essa Manopla. Já me apeguei, velho. E ela vem também com um suportezinho aqui, ó. Para você poder pendurar, exibir ela para os seus amigos quando eles vierem visitar você. No momento a única coisa que eu sei é que essa Manopla aqui é o meu novo xodó. Bom, esses foram os itens da Nerd Loot 31. Não esquece que eu vou deixar o link para você conhecer melhor a Nerd Loot aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E como esse é um unboxing duplo, agora a gente passa para a segunda caixa que é o Anime Loot. Mas antes, uma coisa muito importante que é um gole de café para ajudar o Tata a se concentrar. Ainda não peguei a manha de abrir essa caixa. Vou fazer o seguinte, cara. A primeira coisa que eu quero fazer é pegar o folheto de spoilers e deixar ele aqui do lado, porque como eu não entendo nada de animes e de mangás, é bem provável que eu vou precisar desse folheto de spoilers. Essa aqui é a Anime Loot número 9. Agora sim que a cobra vai fumar, velho. Eu vou começar com as camisetas. É só uma camiseta azul, muito bonita. Eu acho que é bonita. Não vi ela ainda. São... Ah, essa aqui está fácil. Shane Long de Dragon Ball. Olha só que bonita essa arte, velho. Eu sei que eu mal coloquei essa outra camiseta, mas o protocolo diz que quando o Tata ganha uma camiseta, o Tata tem que colocar a camiseta. Eu não faço as regras, eu apenas sigo as regras. Então, vamos nessa. Ae, olha só, coisa linda. Essa aqui também é uma camiseta da Nerd Universe e eu gostei muito da malha dela. É muito gostosa. Você sabe quando uma camiseta é boa, quando você tem vontade de dormir com ela. E um pensamento que me ocorreu agora, falando do Shane Long. Normalmente, os dragões orientais, como os dragões chineses, são na maioria das vezes descritos como criaturas benevolentes, enquanto que os dragões ocidentais são quase sempre criaturas maléficas. É claro, com as suas exceções. Mas é uma coisa interessante de se pensar. Tá linda essa camiseta, cara. Gostei muito. Gostei muito do tom do azul dela. E você sabe que o que eu mais gostei dessa caixa da Anime Lutti é que ela vem com duas camisetas. Olha só. Já senti essa outra camiseta aqui. Vai se desfazendo o embrulho. Deixa eu ver o papel. E você vai ver primeiro, antes do Tata. Velho. Saitama, velho. Olha só que coisa linda, cara. Eu tava com medo de não acertar nada. Mas se você for ver, eu já acertei duas de duas. E o que o protocolo diz? O protocolo diz que quando o Tata ganha uma camiseta, ele tem que colocar a camiseta. É uma pena porque eu realmente gostei dessa camiseta azul. Mas essa camiseta aqui é do Saitama, então eu vou ter que trocar a atenção. Aí, muito bem. Olha só, cara. Ficou muito bacana. Adorei essa camiseta, cara. O desenho tá lindo. E eu não sei porque eu achei que ela tá com um ar meio anos 80, você não tá achando? E você sabe, né? Qualquer camiseta que tenha um ar anos 80 é uma camiseta totalmente estilosa. Ainda mais com o queridíssimo Saitama aqui na ilustração. Se tivesse colocado ele em Guerra Infinita, os Vingadores não iam nem precisar sair de casa. Era só deixar ele dois minutos perto do Thanos e tava resolvido o entreveiro. Tô mentindo? Pra não chamar o Saitama, né? Fazer o quê? Aí, deu no que deu. Sem spoilers. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Acho que é outra espada. Olha! Sai, rapaz! Solta! Eu não falei que eu ia precisar daquele papel de spoiler? Não faço a menor ideia do que é isso, cara. Só porque eu tava animado que tinha acertado as coisas da caixa do anime. Olha só, essa peça aqui é parte da coleção de armas de animes. Essa peça aqui se chama Baculo Sakura. Vamos ver o que diz aqui. Imagine se você encontrasse um baralho de cartas mágicas criadas por um mago ancestral da sua família. Imagine se você acidentalmente liberasse essa ameaça no mundo. E agora, só você pode devolver as cartas pra forma humilde que elas merecem. Que comece a busca. O que diz aqui no papel, parece ser bem interessante. De qualquer forma, velho, essa peça aqui tem um suporte também, um cavaletezinho pra você conseguir deixar ela exposta. Então, ajude o Tata a aprender um pouco mais sobre animes e me diga de que anime ou mangá essa peça aqui faz parte. Mas eu ainda tô no lucro porque eu acertei duas de três. Vamos ver o próximo item. E o próximo item é outro PIN. Parece que eu realmente vou terminar empatado, né? Acertando duas e errando duas porque eu não sei quem é esse bichano aqui. Vou ter que recorrer ao spoiler de novo. Vamos ver quem é esse felino. Um X-seed é um gato mágico que pode falar e voar. Ah, queria um desses. Eles são os fiéis companheiros dos Dragon Slayers. Entre todos os X-seed, o mais querido de todos é o X-seed azul da Fairy Tail, o maior amigo e fiel companheiro de Natsu Dragneel. Esse é o primeiro companheiro da nossa coleção, Happy. Ah, velho, eu adorei esse gato. Eu sou louco por gato. Bom, esses foram os itens da Nerd Lute 31 e da Anime Lute número 9. Eu espero que você tenha gostado desse unboxing duplo. Não esquece que o link para o site da Nerd Lute vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você tira todas as suas dúvidas sobre formas de envio, sobre os preços, sobre tamanho de camiseta, sobre todas as coisas que você precisar tirar dúvidas. E por hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal clicando nessa fotinho que tá aqui embaixo. Não esquece também de ativar o sininho pro YouTube e avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Tem mais outros dois vídeos muito bacanas aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai adorar. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.